Isso. A de Capitão. É. Oferece pra eles, Naima. Fala assim, essa música aprovada. A próxima canção da Nexer song is I Will Survive de Gloria Gaynor e será feita com muito amor, muito carinho pro meu parceiro, meu amigo, meu brother, meu irmão. Legal. Isso, porque eu gosto muito dessa música. Essa música é maravilhosa. Essa música é de macho. Vai. Não, tem que começar que nem eles. É. 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 Se você não quer mais uma vez que me ama, mas você é o que me tenta me matar. Você acha que eu vou morrer? Você acha que eu vou morrer? Você acha que eu vou morrer? Eu vou morrer, oh, as longas eu não sou o amor, eu sei que eu tenho que viver. Eu tenho toda minha vida, eu tenho toda minha vida, eu tenho toda minha vida, eu tenho toda minha vida. Eu vou morrer, eu tenho toda minha vida, eu tenho toda minha vida, eu tenho toda minha vida. O que é isso? 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 É isso que eu sonhei, é isso que eu sonhei, é isso que eu sonhei, é isso que eu, é isso que me, eu tô me sentindo hoje como eu me senti com o Krigor aqui, sabe? O que é isso? 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 O que é isso?